Se a vacina é de guerra, por que parar sábado e domingo? Se a vacina é quem salva, por que parar sábado e domingo? Por que parar em feriado? Eu estou preocupado com isso, vou fazer uma visita aos vereadores para uma discussão junto à secretária do município, para a gente ter um entendimento, vereador Civaldo, do que está acontecendo. Essa semana Salvador disse que vacinação só é até meio-dia. Precisa entender, não é, Pissarra? Se nós estamos em um momento de guerra e a vacina é o principal vetor, por que parar, Luizinho? Aquela discussão, vereadora Vilma, assim, mas o problema é o custo da operação da vacina, porque se a gente põe o servidor para trabalhar sábado e domingo, a gente tem que pagar hora extra. Mas vamos entender, se nós lançássemos uma campanha aqui, Danilo, convocando enfermeiros técnicos para vacinar de graça, porque a gente quer vacinar o mais rápido possível, será que a gente não teria uma forte campanha, vereador Ronaldão, para a gente vacinar sem parar? Eu pergunto aos senhores, por que a vacina tem que parar 18 horas sem guerra? Por que as pessoas não podem vacinar à noite sem guerra? A gente fica muito preocupado. A gente fica muito preocupado. Só que essa resposta nós vamos procurar ter do município. O que está acontecendo? Se eu tenho vacina, só para na hora que ela acabar. E se porque acabou, tem que providenciar mais. Eu não posso ficar no regime de cuidado para não acabar logo, ela tem que acabar. Então, a gente vai fazer um documento para a gente ter uma informação precisa aqui nessa casa, porque Itabuna não está vacinando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Se é funcionário, a gente arruma para vacinar. Essa é a nossa preocupação. E lugar para vacinar tem demais.